Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Já chegou com o senhor falando o corpo, já? Tudo pode ir Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Vai usando ela, papai Vai transformando ela, papai É pra aí, é que diga É pra aí, é pra aí Cheguei, viu Bom dia, mana Se o dia for bom, mais tarde eu lhe digo Bom dia, Tessinha Tia, mamã É pra isso, velho Vou falar pra tia Eu esqueci, eu esqueci as minhas roupas, cara Ó, vou falar contigo, eu esqueci minhas cuecas Pelo, licença Calma, Tessinha, você sai de uma série o nome de Jéssica Minha roupa de novo, velho É porque aqui tem cara de ser empregada Que droga Que ódio, que droga Esqueci novamente Esqueci novamente as minhas cuecas Olha, vou falar pra tia Eu esqueci as minhas cuecas, Tessinha Como é que tá? Ô, Pelo, licença Eu não tô boa, não Hoje o cardápio é dobradinha, viu Hoje Hoje o Franquinho vai comer dobradinha, é? De blá blá, não É que você me vê, filho, velho É que tira o fuga É que caruru azedo É que vai pra pássaro É que vai pra pássaro É que o cachorro mora, foi? Vai pra quando? Não me interessa É que não, ó É que não, ó É que não, ó É que não, ó Uau 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 É pra aí, meu Deus Ih, vou comer dobradinha, velho É pra aí, meu Deus É pra aí, meu Deus É que x-bico É que atum, velho É que caladrena É o licin O que foi? Você tá estressada, velho? Fazendo a ponta do meu fuzil Utilizando o bico do meu H Fazendo a ponta do meu fuzil Utilizando o bico do meu H Fazendo a ponta do meu fuzil Utilizando o bico do meu H Fazendo a ponta do meu fuzil Utilizando o bico do meu H Vai ser tchac, 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 tchac Batendo nas pernas Tchac Tá ficando certo Parabéns Ih, tá, o barrigão já tá suado Agora você vai ter brincadeira É suado, aguenta, senhor Hein? É suado, Péu Eu tô me preocupando com você, rapaz Olha o barrigão como tá Suado Dá um pingão de suado, velho Vai descansar com isso um pouquinho, Tessia? Vai descansar, menina? É porque mãe de família descansa Se eu descansar se você não viesse aqui pra casa Viu, Cunha? Eu quero tomar só um menorzinho Não tem menor, não Eu quero tomar um menorzinho Gente, pode vir, viu? Hoje, meio-dia Na pousada, Deus é fiozada do centro Vai ter dobradinha De graça, é? A peça é luxo É luxo, é boi lá É luxo, é luxo Olha a caçola dela Depois que vira a mão do meu O que é, Tessia? Depois a gente chegar Vou ficar botando pão em cima da mesa Eu não gosto, não Tessia, enquanto faz o almoço Eu vou tomar um cafezinho De nada, não tem essa não Cafezinho, viu? Eu não gosto nem de 18 Não, gente Eu vou tomar só um cafezinho Meio preto Aí se eu espero Na cama você recebe Na cama você recebe Na cama você recebe Só madeira, viu? É leite, líquido em pó É líquido É meu cafezinho, viu? Tomar um coffee break Que que é leite é selete? É com a leite é selete 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 Pelo amor de Deus é sério É com a leite é selete Eu me lembro que é leite em pó, velho Não, mas eu quero leite em pó Gente, isso aqui não é suco Gente, isso aqui não é whisky Gente, isso aqui não é guitareiro Gente, isso aqui não é nesquik Gente, isso aqui não é redbull Gente, isso aqui não é guaraná Gente, isso aqui não é sabonete Gente, isso aqui não é seda Não é água Gente, isso aqui não é limonada Gente, isso aqui não é laranjada Gente, isso aqui não é tomate Gente, isso aqui É coffee break Hoje tá passando oito dias que você me fez passar raiva Quinze dias hoje você me fez passar raiva Kong Fu, tá? Pra fazer pães doces flumengas Que bela ideia Encher o cantar do paraíso Com pães doces fantásticos Feito assim É, metri Kong Fu, dá pra ver E suas guloseimas Parecem deliciosas O que você está fazendo? Canto pra expressar meu nome e respeito por um mestre Como tu, você é muito inspiradora Ah, que linda Não fosse a piada, eu não sou bonita Não, metri, eu quero leite em pó Você vai querer leite líquido O que é que são, meu rio Cheguei E é pressão Eu só tomo sifoninho, viu É com leite, é sem leite É com leite O que é que é que eu faço? O quem é que você é? corre, cuida, cuida, Thaís, corre, 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 pega a sua, a bolsa que desce o seu, vai maluco, vai, eu até fiz essa, pega as coisas, pega as coisas, que a gente vai levar para a maternidade e vai nascer, vai nascer, viu, o povo está querendo ver isso, Thaís, isso aqui deve nascer, ah, pois, o povo vai bancar muito, vai dar fralda, e eu vou para o parto, viu, eu vou estar lá no parto, eu vou estar lá na hora que tiver saindo a menenda, se eu não tivesse cabeça para montar você para ir para lá,